A CIDADE NO BRASIL Estás a ter ao tempo, não estás, Maria? Passar ao quanto? A 28? Diz ao Ricardo, força! Diz ele para ele! Oi Ricardo, anda! Oi Ricardo! A CIDADE NO BRASIL 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 Bora Ricardo, bora! Não sei, está para me dar boa Vai, vai, mas eu não posso queitar-me Bora Ricardo! Vai, vai Bora, bora, bora! Bora! Bora, boa, boa, boa! Bora Ricardo, bora! Mas vai, vai, grita na mesma, vai, vai! Bora Ricardo! Vai Ricardo, força Ricardo! Anda Ricardo! Anda Ricardo, anda, anda! Bora Ricardo, anda! Anda Ricardo, anda! Bora, bora, bora! Bora Ricardo, bora, bora! Escontrei! Bora, bora, bora! Anda! Corre mais! Bora Ricardo, bora, bora, bora! 53 Ui...